Oi, boa tarde pra você e pra todo mundo. Tem muita coisa bacana, viu? O pessoal tá fazendo aqui, nesse lado, corte de cabelo, tem maquiagem, ali ao fundo, vacinação, vários outros serviços também estão sendo ofertados, inclusive pras crianças, com a distribuição de algodão doce. Eu tô aqui com a Ana Carla Alves, que é coordenadora da Cufa Aparecida. Conta pra gente, são vários serviços, quais outros vocês estão ofertando pra população durante esses dias? Então, temos outros serviços, como o Cade Único, temos também a fecção de pressão, temos também a Secretaria do Trabalho, que está cadastrando para a busca de empregos, temos a Equatorial, que também fez uma parceria com a gente, vacinação, testagem rápida, fora a liberação do parque de diversões. Então, assim, eu quero avisar pra vocês que é hoje, amanhã e depois. Vocês que ainda não vieram hoje, vem amanhã, dia 12, e depois de amanhã, dia 13, das 8 às 13, viu? Certo. E por que que essa soma é importante pra população? É importante porque são serviços que, às vezes, elas não têm como chegar até eles. E nós estamos oferecendo aqui pra qualquer pessoa que puder vir e estar aqui presente, né? É só chegar aqui, pegar a senha, né? Porque são atendimentos limitados. Chegou, pegou a senha, então você vai ser bem atendido. E a gente tem uma grande satisfação de estar atendendo e estar prestando esse serviço, né? Tem algum custo pra população? Nada, gente. Tudo de graça, tudo gratuito. É isso que a gente faz. A gente oferece esse serviço, não cobra nada. A gente oferece mesmo porque a gente gosta de estar trazendo esses benefícios pra população. E é uma forma também de promover interação. Afinal de contas, é um povo bem amistoso. É um povo bem amistoso. Além da cultura que está acontecendo, né? Nesse Aparecida e Show, a gente está trazendo assistencialismo. Agora, não com assistência de cesta básica, mas outros tipos de serviço, né? Então, vamos só reforçar pro pessoal que está nos assistindo. Vai até que dia? Qual que é o horário? E o que precisa trazer? Gente, vocês que vêm participar aqui, vocês vêm munidos dos seus documentos, né? Vêm dia 12 e dia 13, que ainda tem, das 8 às 13. É só vir trazer sua criança e todo mundo que você quiser trazer. Obrigado, Ana, pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Está aí feito o convite. Lembrando que é tudo de graça, viu? Volto com você aí no estúdio.